Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. 344 milhões de reais vão reforçar os serviços de saúde bucal no Sistema Único de Saúde. De acordo com o governo, os recursos vão beneficiar 111 milhões de brasileiros. São 344 milhões de reais que o governo vai investir para o fortalecimento da saúde bucal. Recursos que possibilitam a aquisição de 10 mil cadeiras odontológicas com raio-x, o credenciamento de 34 unidades móveis de odontologia e a contratação de mais de 2.200 novas equipes de saúde bucal. A medida é resultado dos recursos economizados na administração durante um ano. Um total de 3 bilhões e meio de reais. O dinheiro vem sendo reaplicado em etapas na saúde do cidadão brasileiro. São 10 mil novos gabinetes dentários com raio-x, que serão instalados em toda a nossa rede. São 2.300 novas equipes de saúde bucal financiadas pelo Ministério, 17 equipamentos de odontologia móvel, 34 habilitações também de equipamentos de odontologia móvel, de modo que um valor total de 344 milhões de reais investidos só em área de saúde bucal. Os recursos também vão servir para investir na promoção de saúde bucal de crianças e adolescentes, por meio do programa Saúde na Escola. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está incluído em um grupo de países considerados com baixa prevalência de CARI. São equipes de saúde bucal na estratégia da saúde da família, são equipamentos odontológicos, são ações de saúde nas escolas, a saúde bucal do escolar. Então, tudo isso contribui de forma significativa para a melhoria da saúde bucal a cada dia no país. Para o presidente Michel Temer, aos poucos, o governo coloca ordem nos gastos públicos, com gestão eficiente. Segundo o presidente, as medidas anunciadas hoje significam que o país não parou. É um trabalho que se iniciou lá atrás, quando começamos a pôr ordem na casa para vencer uma gravíssima recessão econômica. E aqui, viu, Ricardo, e todos do Ministério da Saúde, esta é mais uma prova que o Brasil não parou. É interessante de vez em quando. As pessoas dizem, naturalmente, os arautos do desastre, dizem, ah, o Brasil parou, etc., não vai fazer nada. É interessante, nós nunca fizemos tanta coisa como nesses últimos 40, 50 dias. É impressionante como tudo, tanto no plano legislativo, como no plano administrativo. No plano legislativo, para os senhores terem ideia, com o apoio do Congresso Nacional, nós tivemos a aprovação de inúmeras medidas, para ter ideia, mais de sete, oito, dez medidas provisórias que estavam lá paralisadas, foram aprovadas. E fizemos também algo que se anseia há mais de 25 anos, que é a modernização da legislação trabalhista, que vai combater o desemprego no país. E vejam na área da saúde. Uma cerimônia na semana passada, entregando milhares de veículos, verbas para custeio, agora na área da odontologia. E o presidente Michel Temer embarca ainda hoje para Mendoza, na Argentina, onde será realizada a 50ª Cúpula do Mercosul. Nessa reunião, o Brasil vai assumir a presidência temporária do grupo. A repórter Luana Karen está na Argentina para acompanhar a cúpula e explica agora para a gente o peso desse bloco no mundo, na região e na economia brasileira. O Mercosul foi criado há 26 anos para consolidar a integração política, econômica e social dos países do Cone Sul. Era formado originalmente por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Em 2012, a Venezuela passou a fazer parte do grupo definitivamente. Mas o país está suspenso desde dezembro do ano passado por descumprir os compromissos assumidos quando entrou no bloco. A suspensão é um tema que deve voltar a ser discutido na 50ª Cúpula do Mercosul, que vai ser realizada nesta sexta-feira em Mendoza, na Argentina. Se fosse um país, o Mercosul teria a quinta maior economia do mundo, com um produto interno bruto de 2 trilhões e 700 bilhões de dólares. Em 2016, o bloco recebeu 46% dos investimentos estrangeiros diretos feitos na América Latina e no Caribe. O Mercosul também é fundamental para a atividade industrial dos países membros. O caso do Brasil é ilustrativo. Ano passado, aproximadamente 84% das exportações brasileiras para o bloco foram de bens industrializados. Em comparação, as exportações brasileiras de bens industrializados para o resto do mundo ficou em 56% do total. Para o Brasil tem uma importância significativa. Nós temos dentro do bloco duas das mais relevantes economias da América Latina, Brasil e Argentina. O Brasil exporta para a Argentina mais de 50%, por exemplo, das suas exportações do segmento automotivo. Nós temos a Argentina como terceiro parceiro comercial atrás de China e dos Estados Unidos. Então, nesta ordem, China, Estados Unidos e Argentina. E os resultados da balança comercial para o bloco, das exportações do Brasil e também das importações dentro do bloco cresceram neste semestre, neste primeiro semestre de 2017 em relação ao primeiro semestre de 2016 acima da média em relação aos demais países do mundo. Para o Mercosul crescer ainda mais em importância econômica, o diretor de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp defende a eliminação de entraves que impedem o crescimento do comércio entre os parceiros do bloco. Para que o comércio ocorra agora é preciso atacar muito a questão das barreiras regulatórias, das chamadas barreiras não tarifárias. O grande esforço tem que ser feito nessa área. Tem muitas barreiras que não se justificam. Tem que haver um esforço também político para aquelas barreiras que não são nem tarifárias, são às vezes políticas que impedem o comércio de qualquer item ou bem entre os sócios do bloco. A cúpula do Mercosul aqui em Mendonça vai marcar a passagem da presidência temporária do bloco da Argentina para o Brasil, que vai ficar no comando pelos próximos seis meses. Entre as prioridades da gestão brasileira à frente do bloco, está a abertura de novos mercados e a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia. Nós vamos retomar ou manter algumas negociações que já estavam em curso e vamos iniciar alguns trabalhos novos em áreas como comércio eletrônico e direitos do consumidor, que são áreas importantes para consolidar o Mercosul. O foco da presidência brasileira também vai estar na facilitação dos procedimentos para que pequenas e médias empresas comecem a exportar para os países do bloco. Nós precisamos estimular as pequenas e médias empresas, porque a maioria das empresas do bloco, que estão instaladas no bloco, a grande maioria é de pequenas e médias empresas. Eu acho que o que os governos do bloco, dos quatro países do Mercosul, poderão fazer para estimular é facilitar o ambiente de negócios interna, portanto dentro de cada país, e também regionalmente, internamente e regionalmente. O presidente Michel Temer assinou nesta tarde decreto que reajusta as alíquotas de PIS e COFINS de combustíveis, como a gasolina, o diesel e o etanol. A medida vai gerar, até o fim deste ano, uma receita adicional de R$ 10,4 bilhões. De acordo com o governo, a medida é absolutamente necessária para a preservação do ajuste fiscal e a manutenção da trajetória de recuperação da economia brasileira. Também foi anunciado um contingenciamento de R$ 5,9 bilhões dos gastos previstos no orçamento de 2017. Esse valor deverá ser compensado por receitas extraordinárias previstas para este ano ainda. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal